Deus me fez forte e corajosa Em tudo que eu faço, tô melhor de mim Mas não confunda o melhor de mim Com ser perfeita Essa cobrança, essa pressão Esse zunzum no meu ouvido Nem cresci, já cansei de tudo isso Isso dá muito Vou preferir a liberdade da imperfeição Não quero ter um superdome, não tenho essa missão Vou preferir a liberdade da imperfeição Não quero ter um superdome, não tenho essa missão, não, não Só quero poder descontar Meus sentimentos na altura do meu som E me deixa aqui sozinha Tá tudo bem, eu tô bem É que nesse momento Meu violão é minha, minha companhia Não quero outra opção Me deixa aqui sozinha Essa cobrança, essa pressão Esse zunzum no meu ouvido Nem cresci, já cansei de tudo isso Escuta, mundo Vou preferir a liberdade da imperfeição Não quero ter um superdome, não tenho essa missão Vou preferir a liberdade da imperfeição Não quero ter um superdome, não tenho essa missão, não, não Só quero poder descontar Meus sentimentos na altura do meu som E me deixa aqui sozinha Tá tudo bem, eu tô bem É que nesse momento Meu violão é minha, minha companhia Não quero outra opção Me deixa aqui sozinha Não quero outra opção Me deixa aqui na minha